Já pensou em morar em um apartamento novo com uma localização super privilegiada, área de lazer completa, 3 suítes, 3 vagas de garagem, hall privativo, dependência completa e o padrão de qualidade J. Simões? Pois pode preparar a mudança! A oportunidade da sua vida chegou! Seu imóvel usado vale dinheiro na troca por um novo. É isso mesmo! Seu imóvel usado vai ser recebido como parte do pagamento do seu novo J. Simões. E mais! Você só entrega o seu imóvel usado quando receber o novo, com entrega garantida. É isso mesmo! Você pode continuar morando no seu imóvel até receber o seu J. Simões. Não existe condição melhor do que essa! Garantimos a melhor negociação envolvendo o seu imóvel. A avaliação do seu usado é justa e pelo preço de mercado. A J. Simões vai viabilizar a compra do seu imóvel novo recebendo o seu usado. Você acha que acabou? Tem mais! Você ainda recebe um Jeep zero quilômetro na garagem. É tudo o que você nunca imaginou! Seu imóvel usado pela melhor negociação do mercado, você de apartamento novo e ainda com um Jeep Renegade ou um Jeep Compa zero quilômetro na garagem. Verifique as condições e o regulamento em nosso site. Acesse www.jsimões.com.br Ou consulte o seu corretor de imóveis. J. Simões. Engenharia que inspira.